Olá, gente, boa noite. Aqui quem vos fala é o Babalurxá Cabila, da cidade de Barueri, do estado de São Paulo. Estou recebendo uma pergunta de uma pessoa chamada Conrado, né? Ele quer saber o que acontece quando o pai de santo não quer entregar o Ibá quando a pessoa sai de casa, ou quebra, ou entrega tudo surrado, salvado, né? Olha, eu vou dizer por mim, pela minha casa, viu? Pela minha casa. Não vou dizer nem pela minha matriz e nem pela casa de ninguém. E também não vou responder pelo que as pessoas escutam e ouvem na internet, de grandes advogados até renomados, de pessoas importantes. Eu vou dizer da forma que eu aprendi, da forma de como eu fui santo e do que sempre a mãe de santo falou. Ibá de Urixá foi feito para morar dentro da casa do Canomblé. Dentro do terreiro. Ibá de Urixá não foi feito para poder entregar na mão do filho de santo, para ele construir um quartinho no fundo da casa dele, ou uma casinha, tipo uma casinha de cachorro, não menosprezando os animais também, para enfiar o Ibá de Urixá ali. Entendeu? O Ibá de Urixá, na minha casa, no meu axé, só sai, só sai, se esse filho um dia for abrir uma casa de Canomblé. E daí eu vou pessoalmente na casa dele, vou lá arrumar os axés da casa dele, vou entregar o Ibá, o orixá dele, e daí sim ele vai começar a família dele e o axé dele. Até enquanto ele não tiver uma casa de Canomblé, ou ele sair da minha casa para ir para uma outra casa, ele vai sem nada, sem Ibá de Urixá nenhum. que se eu não estou mais satisfazendo a pessoa, ou se meu axé não satisfaz mais, entendeu? Então o Ibá que eu fiz, o ocultar que eu despertei uma energia, também não serve para ele mais. Ele tem que fazer um outro ocultar, um outro Ibá, aonde ele vai ficar. Entendeu? Aqui, minha casa já tem 47 anos de abertura. Já saíram alguns filhos de santos daqui, sim. Mas Ibá de Urixá daqui nunca saiu, nem um ferro, nem uma pedra. E enquanto eu for vivo não sai nenhum. Entendeu? Ah, mas o advogado fala, que daí pode entrar com o processo contra o pai de santos. No meu caso, pode ir, pode entrar com o processo. Porque aqui, a minha casa, é uma casa registrada. Aqui tem CNPJ, aqui tem o Habitus do Corpo de Bombeiro, para poder funcionar. Aqui é um centro que faz, que usa todas as legalidades do nosso país. obedece ao estatuto do nosso país. E também, aqui, tem as normas internas. Todo mundo que entra para o meu axé, na minha casa, para fazer santo, já sabe, a primeira coisa que, quando tem aquela conversa, que o pai de santo vai botar o iau para dentro, a primeira coisa que se diz é, daqui o Ibá-Urixá não sai. Tudo bem para você? Porque se amanhã você sair daqui e querer ir, o Ibá-Urixá não vai. Sabe por que não vai, na minha casa? Porque o doutor fica falando, ah, mas ele paga a mensalidade, ele colabora, não sei o que, ele tem direito do Ibá-Urixá de santo dela. Na minha casa, não. Sabe por quê? Porque aqui eu não cobro mensalidade. Sabe? Então, aqui ninguém paga mensalidade. Aqui ninguém paga a conta de água ou de luz. Aqui ninguém paga o imposto predial. Aqui ninguém banca uma cerimônia do seu próprio Orixá de começo ao fim. A pessoa, às vezes, fica um ano, dois, três, sem olhar o seu Ibá-Urixá. Sem ir no quarto do santo botar uma vela que seja. A pessoa não gosta mais daqui, quer ir embora e quer levar o Ibá-Urixá dela. Não, não vai levar. Não vai levar. Eu vou para a delegacia responder. Mas daqui não vai levar. Nada. Nenhum prato. Nenhum prato. Nada. Porque 99% das pessoas que vêm fazer o Orixá, isso que eu estou falando, todos os pais de santos sabem como é isso. Sempre vem sem as coisas completas. Então, o pai de santos tem que completar. O pai de santos é que tem que pagar. Então, se a gente pagou o Ibá, você pagou os bichos, você iniciou a pessoa, a pessoa não te pagou por isso e você vai devolver? Na minha casa eu não devolvo. Me leva para a delegacia de polícia. Entendeu? Mas aqui eu não devolvo nada. Que é normas internas dessa casa, desse Axé. Não, Ibá de Urixá só sai daqui quando o filho for abrir sua casa de candomblé. Ou então depois que eu morrer. Daí quem for suceder é obrigado a entregar de quem não queira ficar mais no Axé, de não querer aceitar o novo sacerdote da casa, o Ibá-Lorixá ou Iá-Lorixá. Aí tem que entregar até tudo. Mas enquanto eu for vivo, eu, Cabila, aqui ninguém tira um Ibá-Lorixá. Nem com a polícia, nem com... Só se vier com mandato, né? E mesmo assim, eu acho que eu prefiro ir ser preso ou pagar a multa do que entregar. Entendeu? Porque a pessoa, como eu falei, a pessoa não faz nada. A pessoa não faz uma festa para o seu Orixá, não faz um candomblé para o seu Orixá. Quem é pai de santo, aí sabe quanto custa fazer um candomblé. A pessoa banca aquele candomblé do Orixá dela? Aquela pessoa banca todas as pessoas que estão dentro da casa? Aquela pessoa paga a sua água no final do mês, paga a sua luz, paga seu imposto predial, a pessoa paga a mensalidade, a pessoa te sustenta, a pessoa te paga, porque eles falam que a gente é zelador, né? Que não é pai, é zelador. Então, já que a gente é zelador, a gente tem que ter um salário, né? Porque todos os zeladores de prédio, de condomínio, recebem salário. Nós não recebemos salário de ninguém. Não tem mensalidade de ninguém, muito menos salário de ninguém. Então, não somos obrigados a nada. Ainda oferecemos o prédio, hein? Já fizemos casa, que se você pega um pai de santo que não tem casa e quer construir, coitado desse pai de santo, se esperar da ajuda desses filhos para montar o candomblé dele, está ferrado. Entendeu? Porque as pessoas não querem, elas não querem. Vem a nós o vosso reino, vem a nós o vosso reino. Entendeu? Só querem, ó, vem a nós, vem a nós, vem a nós o vosso reino nada. Entendeu? Então, eu estou falando pela minha casa, pelo meu axé. Eu não entrego nada, daqui não sai, não sai uma pedra. E outra, hein, tem mais um agravante seríssimo. Essa pedra fui eu que fui para o rio ou para o mato buscar de madrugada, às vezes doente, cansado, eu que fui buscar. Porque eu não compro a pedra na casa de Umbanda, não, para pôr no Ibao Orixá. Viu? Embora de lá deve ter o mesmo efeito porque eles devem comprar de alguém que vai no rio também pegar. Entendeu? Mas as da minha casa não é assim, não. Entendeu? Sou eu que vou buscar. Eu quero que a pessoa me dê uma nota fiscal dizendo que ela comprou o Ocutá, o Otá, a Ita, o que ela quiser, como ela quiser chamar. Entendeu? Que ela me prove que aquela pedra é dela. A loja, da onde ela comprou, da onde ela, quanto ela pagou. Entendeu? Se ela tiver tudo esses documentos, talvez eu vou até pensar se eu posso entregar. Entendeu? Mas como você que é Babá Orixá e Alorixá sabe que eles não vêm com tudo, às vezes, vem sem nada sempre, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, é sem nada. E quando ainda fala assim, ah, eu paguei meu pai de santo, pagou em um ano, dois, três, dez. Na verdade, não paga, porque quando vai pagar o dinheiro já não vale mais nada. não fala assim, ah, é a festa do pai Oxóssi, ah, eu sou de Oxóssi, então, pode deixar, pai, que a festa é comigo. Duvido que ele vai gastar vinte, trinta mil para fazer um canomblé dentro da casa do Axé. Se ele não quer dar um bode e quatro galos, vai manter uma casa de canomblé? Eles não pagam nem a conta da casa deles, de água, de luz. às vezes estão processados, às vezes estão no Serasa e vai pagar mensalidade para a casa do canomblé? Eles não querem pagar vinte e cinco reais para o guarda noturno cuidar da casa? Querem pagar para o zelador do orixá por mês? Querem pagar a mensalidade? Ah, só se mudar as leis. Se falar assim, não, quem paga isso, 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 compra aí tudo e traz nota e não sei o quê, se vamos fazer uma pastinha para guardar e tudo que você paga durante o mês e durante o ano, daí se você for, tiver em ordem, você leva seu iba-orixá. Se não, prefiro pegar o otá, não. O otá e o ferro a gente tem que respeitar, né? E foi a gente que despertou aquela energia. Agora, barro, louça, pico tudo e joga no meio da rua, entendeu? Mas daqui não sai. Tá bom? Não é marra minha, não. Porque já que eles querem fazer marra com o pai de santo, com a casa, então é aquilo, né? O bem se paga com o bem e o mal nem sempre se paga com o mal, mas se paga com hierarquia. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta e até uma próxima, se assim, Deus e os orixás se permitirem. Tchau.